Ahn, ahn Ahn, ahn Exalpique da, exalpique da comunidade, pai Exalpique da comunidade, pai Pra que iludir mulher, não se faz de santa Sem essa de me agradar, falando que me ama Para de ficar na mentira, sei que você é sem vergonha Para de ficar na mentira As gostosinhas do serrão, tá tudo putona As gostosinhas da godóia, tá tudo putona Desce com uma bucetinha no final do baile, leitinho, tu toma Desce com uma bucetinha no final do baile, novinha, tu manda Desce com uma bucetinha no final do baile, leitinho, tu toma Desce com uma bucetinha no final do baile, novinha, tu manda Eu te passo o saco, o saco, o saco, o saco Eu te passo o saco, o saco, o saco, o saco Depois do baile do onze eu te arrasto pro barraco Eu te passo o saco, o saco, o saco, o saco Depois do burro das pedra eu te arrasto pro barraco Desce pro Mago Spinicis no final do baile letinho, toma, toma Desce pro DJBK no final do baile letinho, toma Desce pro DJBK no final do baile letinho, toma, toma Desce pro DJBK, MPC, moleque A gasolina tá cara, não vendi o bebê pra quebrado No buraco vazão na noite, só pra te dar umas lombardas Achai o 9-9, pega o busão, sei lá, se vira Tu vai dar um rolezal pra ser e tá na minha pica Tu vai dar um rolezal pra ser e tá na minha pica Tu vai dar um rolezal pra ser e tá na minha pica Grupo PHC, que eu lanço no YouTube e fudeu